Noite de segunda-feira, início de semana, parece que os bandidos não começaram muito bem o início desta semana. Tudo indica que os bandidos teriam usado esta motocicleta para tentar fazer um assalto e teriam caído no chão. Vamos falar com o policial militar, o Saulo, que está aqui presente, para explicar para a gente essa situação. O que teria acontecido? Na verdade, não se trata de roubo. Foi uma tentativa de furto a dois capacetes de uma moto próxima aqui ao local. Os mesmos foram avistados pelo próprio cliente do bar em frente e vieram a invadir do local. Eles perderam o controle da moto, bateram no meio do fio, caíram, optaram por levar os capacetes e deixaram a moto no local. Então eles estavam tentando furtar os capacetes? Exato. Os capacetes, logo aqui, próximo, estavam em cima da moto e tentaram furtar só os capacetes. E acabaram caindo? Caiu e depararam em fuga e deixaram os chinelos no chão. E essa motocicleta? Não foi consultada no cupom, não tem nada consultado contra ela, não. Como fica a situação dela agora? Vai ser encaminhada para o pátio? A moto vai ser encaminhada para o DP e lá vai ser liberada para o dono dela, caso vier buscar. Muito obrigada, o policial militar, o Saulo. Então está aí, gente. O pessoal já tentando fazer um furto no início da semana, segunda-feira à noite. Acabaram um pouco desastrados. A polícia chegou rapidamente. Enfim, deixaram a motocicleta e também esses chinelos aqui, com imagens de João Alberto, para trás. De acordo com a informação, então, do policial e também de testemunhas, eles saíram correndo e deixaram tudo para trás. De volta aos estúdios do jornal Cidade em Foco. De volta aos estúdios do jornal Cidade em Foco.